MÚSICA 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 Opa, aqui é o Pedro Conte E esse é mais um vídeo da série de vídeos de Pokémon Quest galera e estamos chegando aqui na versão mobile para Android, tá bom galera? Então vamos lá, vamos lá Eu já estou com meu fone novo aqui, agora dá pra gente gravar sossegado aqui, deixa eu arrumar aqui, eu estou tentando me acostumar com o fone novo aqui Meu fone é o mesmo anterior, Microsoft LX3000, para quem quiser saber aí, tá bom galera? Vamos lá, o que que eu vou fazer nesse episódio? Qual vai ser o objetivo? Vai ser tentar evoluir o Pidgey e mostrar um pouco mais do Charmélio aí, tá galera? E depois, mais pra frente, eu vou começar a fazer Pokémons baseado na nossa fase aqui, no Bonus Type, que nem aqui por exemplo, o bônus é o Pokémon de Água, né galera? E eu não tenho, na verdade eu tenho o Pokémon de Água e depois eu vou começar a evoluir ele talvez até agora eu comece aqui mas o objetivo é evoluir o Pidgey aqui, tá galera? Depois eu vou focando nos Pokémons aí derivados da... que são necessários para passar a fase, né? Então vamos lá galera! Basicamente o nosso Charmélio continua com os mesmos poderes aqui não mudou nada pra ele, tá? Cadê, cadê galera? Estou esperando a galera aparecer aí e a gente ia ficar dando volta aqui na fase aqui, porque não aparece ninguém Vamo lá fi Será que o poder dele aumentou muito? Vamo ver É, eu tô vendo que a gente vai levar um couro nessa fase aqui, viu? Ó, 1403 Charmélio dei ali, mano Vamos ver aqui Nossa mano, os caras tão mais perdidos que tudo, véi Sério, os caras tão muito perdidos, mano Eu precisava de um Pokémon de água aqui, mano Eu acho que eu vou fazer isso na próxima porque o Onix aqui ele tá segurando defesa, mas... a gente tá tomando um couro por não ter um Pokémon de água então ou eu tiro o Pidgey ou eu tiro o Onix, né? O Charmélio eu vou deixar aqui até ele evoluir tudo, velho O Pidgey, galera, ele evolui no nível 18 Eu tô no nível 16, tá? Depois eu vou tentar dar uma acelerada aí pra gente chegar nele Sai, sai fora, sai fora que ele vai explodir Ele vai explodir, ó Sei lá, você matou sozinho, filho da mãe Cadê? 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 Vamos pra segunda onda aqui Bom, galera Tô vendo os comentários aí Tô vendo que a galera tá pedindo mais vídeos aí Vocês gostaram dessa série aqui Eu vou continuar até a gente tentar zerar aí Vamos ver se a gente consegue zerar rápido esse jogo aqui Eu acho que não é tão difícil Acho que tem umas 10 fases, mais ou menos Se eu não me engano, velho Eu sei que o poder chega quase... passa de 10 mil, mano Mais de 8 mil, né? Por aí Vai, mano Tá osso aqui, hein? Charmélio já tomou umas porradas, já Vai dar a hora de passar isso aí, gente Vai dar a hora de passar que o negócio tá complicando Agora vamos lá Vamos pro boss Agora é a hora da verdade, velho Vamos lá, é um Onix É um Onix, vamos lá Onix contra Onix Vamos que vamos Vou chegar dando o Hadug Vai tentar... Mano, não pegou nada, velho Nada, nada, nada Nossa Senhora Ela tá apanhando pra caramba, velho Mata logo esses caras aí, mano Tá apanhando demais, já Nossa Senhora Levando muita porrada, gente Mano... O Pidgey tá ali, ó Sai daí, Onix, mano Não, sai, galera Cês tão apertado aí Deu uma bugada no Pidgey ali, velho Sai daí, Pidgey Vem pra... Mano, o Pidgey trollou a gente aqui agora, hein? Tá de brincadeira, hein, velho O Pidgey trollou, ó, gente Ele ficou parado lá Ao invés de fugir Eu queria esse poder aí que o Onix tem, mano Olha só, velho O cara tem vários poderes de ataque aí Vai, Charmélia, mano Você evoluiu pra quê, fi? Eu queria bater nos outros dois aqui Pro Onix tentar ir pra cima, cara Só que ele não consegue matar esses bichinhos aqui Vai, Onix, mata aí, mano É, precisava de um Pokémon de água aqui, galera A gente tá apanhando muito, né? Mesmo que a defesa seja alta ainda, mas... Demora muito pra gente matar, mano Vai, vai Vai, vai Tira nele Beleza Puta, não matou ainda, mano Aê, galera Vamos se juntar agora, mano Junta os três aí, velho É só não morrer, né? Putz grila, velho O Onix tem três poderes, velho Esse Onix aí Joga água Não sei de onde ele tirou esse bagulho aí Joga bomba Joga tudo Tá complicado, galera Mano, eu tô quase desistindo dessa aqui, hein? Vai rolar não, fi É, galera, não rolou Eu vou ter que mudar os planos aqui Vamos ao nosso plano inicial Que era o quê? Pelo menos a gente vai conseguir Aumentar o nosso nível aí Vamos ver o... Putz, o Pidgey vai demorar pra evoluir, velho Vai demorar pra evoluir Eu não sei se eu vou ter bateria suficiente aqui Mas pelo menos eu vou conseguir evoluir o Onix Tá? Bom, qual o pericomão de água a gente tem aqui, galera? Vamos ver aqui Vamos dar uma olhadinha A gente tem o Sheldr e o Staryl, galera Qual dos dois agora? Vamos pro Sheldr Será que ele é melhor? O ataque dele é maior, hein? Ele tá no nível 10, tal Vamos usar ele No lugar Ah, se bem que Olha só, mano Já tô vendo ali que o ataque dele já não é muito bom Ó, ele tem um ataque psíquico Que diminuiu um pouco O dano que dá nele, né? Se eu não me engano É isso aí Bom... Estou na dúvida O Staryl não Ele tem um pordeuzinho aqui, ó Um Steel Uma luz de energia que ele taca aqui Então vamos pegar esse cara aqui Vamos tentar melhorar ele Vou pegar essa energia que a gente tem do Onix Que eu vou colocar nele Seja que Deus quiser, velho Meu Staryl tá bem ruimzinho, hein? Mas vamos lá, né? É o jeito Bom, galera, eu errei Eu acabei errando o time aqui Acabei jogando de novo Perdi feio Mas agora a gente tá com o Staryl aqui, mano Seja que Deus quiser agora, velho Vamos ver se Ele vai fazer Jus aí, mano A parada, vai O Staryl tá com você, mano Eu acho que a gente vai tomar um couro Porque baixou bastante aqui O poder do time aqui, velho Vamos lá Vamos ver se os caras vão ser raros pelo menos aí É, o Staryl tá tomando um pau ali, velho Mas vamos tentar evoluir ele, né, mano? Vamos ver, quem sabe? Sai fora, sai fora Já era Nossa, quase essa porcaria do Voltou ao Explod E eu perco todo mundo, mano Charmander já foi pro saco, já, velho O Pidgey tá mais bugado que tudo Não sei o que acontece com ele Tá bugadaço o Pidgey, hein? Vou falar, viu, mano? Vai, solta esse Flash Cannon aí, velho Vai, dá um super combo aí que você dá nele Aê, 462 Melhor que nada, né? É pra lá, é pra lá, o Charmander Aê, beleza Bom, finalmente é o boss agora, mano Vamos ver se a gente consegue chegar batendo nele agora Ai, ai, ai Olha o Pidgey como tá bugado, velho Vem junto, filha da mãe Vamos lá, agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Trouxe aqui meu Staryl aqui pra isso, velho Vai, Staryl, é com você, velho É com você aí, é com você e com o Pidgey, mano Mas nem tem tempo de eu voltar, mano Esse bônus safado aí que você... Ai, que filha da mãe Foi o Pidgey que era o bugadão Vai Pidgey, filha da mãe Nossa senhora, na alma Olha, 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 olha Olha o bug Nossa, mas que bug, velho Meu Charmander tava vivo, mano Ô, ô Ramano O jogo tá de bicadeira, hein Começou, galera Começou a bugar a parada aqui, velho Bom, vamos ver aí o que deu aí pra gente Nem o Staryl conseguiu evoluir direito, mano Bom, galera, vou dar uma evoluída aqui e depois eu volto Não vou passar vergonha com vocês aqui, né Vamos dar evoluída nesses pokémons aí, velho Você vai morrer Galera, tamo aqui na base Chegou a hora de abrir o nosso caldeirão aqui, ó Agora a gente aprendeu uma nova receita Lembra que eu tinha falado pra vocês? Fazer tudo com amarelo Promete, ó Comida favorita de pokémons amarelos, tá? Vamos ver que pokémon que vai vir aí Vamos ver, vamos ver Opa, é o Rapidash? Eu acho que é o Rapidash, hein É isso mesmo? É isso mesmo, galera Conseguimos aqui, ó É o Rapidash, né A Bonita Eu tô viado, desculpa, sorry Bonita, nível 14, já com duas habilidades Cara, dá um pokémon bom, hein Um excelente pokémon aí Bom, vamos ver se... Chegou mais alguém aí? Tem alguém no cantinho escondido aí? Que sempre tem uns caras escondidos aqui Opa, tem mais um aqui O Odish, nível 25, velho Mas ainda tá muito bom não, hein Ele tem bastante coisas abertas aqui Bom Vamos lá, né Vamos mexer novamente aqui Ah, ainda tem bastante espaço ainda Bom, galera, vamos fazer já mais uma receita aqui pra deixar aqui Vamos ver, ó A gente tem... É... Receita azul e vermelha Não, azul já tem já, ó Então vamos fazer uma receita vermelha agora, tá? Opa, deixa eu mudar aqui o caldeirão Caraca, velho Ele pega 10, mano, pra ter que mudar o bagulho Ah, entendi, galera Eu não sabia disso, ó Aqui, ele pega 3 itens de cada um Então vamos lá, ó Já lascou Eu vou ter que botar algum qualquer aqui Sei lá, um azul Só pra ter bastante desse azul aqui Beleza? Seja o que Deus quiser, mano Vamos ver se dá pra gente fazer A receita de vermelha aí, né? Não sei se vai rolar não, mas... Olha, vai... Cinco turnos, velho Vai demorar aqui Eu só tenho mais duas baterias aqui Tá, galera? Eu vou dar uma... Uma melhoradinha nos meus pokémons aqui E... Já volto! Bom, galera Estamos aqui de volta Já consegui melhorar bastante os meus pokémons aí, tá? Vamo ver... É, vamo tentar evoluir o Pidgey aqui agora A gente vai... Eu vou nessa fase aqui, ó Que eu já passei, mas... É... Eu acho que eu vou conseguir mais pontos aqui de experiência Nessa fase aqui, galera É ser melhor nessa aqui Vamo lá Porque eu tenho o Pidgey O Pidgey nesse aqui, ele é mais forte, velho Vamo ver Vamo ver agora Vamo lá Eu quero ver o listo pra Pidgey outro negócio aí, velho Vai, vai Acaba logo, acaba logo Vai, meu! Ixi... Demorou aí, ô... Charmélion Demorou um pouquinho, hein? Tá... Tá demorando um pouquinho pra matar, hein? Vamo lá Passamos essa onda Eu gosto da musiquinha nessa fase, velho É bem... É bem... Frenético o negócio aqui Opa! Peguei um coloridinho ali Os Pogumes já estão meio bugadinho aqui, já Opa! Beleza! Vamo lá! Agora sim é Rapidash, né? Falei errado naquela hora Vamo lá, galera! Vai, vai Já mata logo, já mata logo Vamo Pidgey Vamo lá, velho Agora meu Charmélion Tá pegando fogo Não sei como, se eu sou de fogo Caraca, mano Desviou, filha da mãe, velho Vocês vão tomar um pau se ficar desse jeito aí, velho Vai, mano! Ah, mas tá de picadeira, hein? Nossa senhora, velho Jogou Pidgeotto Vai logo, mano Vai, vai Pidgeotto Vai Pidgey Aê! Provavelmente a gente vai conseguir evoluir agora pra Pidgeotto Vamos ver Finalmente, mano Já tava achando que ia perder já essa fase aí Porque... Esse vídeo tá zicado, viu? Tá zicado Vamo lá Olha lá 17 18 Aê, galera! Nosso Pidgey vai evoluir, ó Aê! Bonitinho, galera Bonitinho, bonitinho Uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês aqui Eu não lembro se eu falei no outro vídeo, galera Deixa eu ver aqui pegar Pegar minhas paradinhas Tudo que eu ganhei aqui Ganhei coisa pra caramba agora nessa fase É o seguinte Eu não sei se eu falei aqui, ó Como vocês podem ver O meu Pidgeotto agora, né? Vamos abrir o Power Charm dele aqui Tá vendo aqui, ó Que eu fiz uma linha aqui, galera? Quando você faz uma linha Você habilita uma habilidade especial dele Então se a gente vir aqui, ó Na lupazinha aqui A primeira habilidade especial dele é Aumentar a velocidade de movimento mais linda, né? Então se a gente conseguir fazer mais 3 linhas aí, galera, tá? Tanto na diagonal quanto na vertical A gente vai abrir aqui mais movimento speed e mais 350 de ataque, tá, galera? Então eu tô tentando abrir mais uma paradinha aí Pra gente deixar o nosso Pidge super forte E isso pode variar de Pokémon pra Pokémon, tá, galera? Bom, como sempre Já fizemos aqui mais uma receitinha aqui Chegou a hora de abrir nosso caldeirão aqui Vai lá, caldeirão do Hulk aí, vai Abre esse negócio aí A gente descobriu a receita vermelha Como eu falei, tinha mais ingredientes vermelhos, né? Muito bom Já temos agora 3, 4 receitas aí, se eu não me engano O que que é isso, velho? Que porcaria é essa? O que que é isso aí? Nossa, é o Kabuto, velho? Nossa senhora, né? Kabuto É até esquisito esse Kabuto, hein? Ele é do tipo terra, se eu não me engano É isso? Terrestre? Eu não manjo muito, velho Tem uns Pokémon que eu não manjo Fora os clássicos Eu não sei muito, não Sou meio burro Mas eu vou dar uma pesquisadinha assim, velho Vou já voltar pro próximo vídeo Já com mais informações Mais dicas pra vocês aí, tá? Depois eu vou fazer um compilado Olha como já tá enchendo de Pokémon aqui, velho Tá ficando bonitinho isso aqui, hein? Tá ficando legal, galera Olha só, mano, que da hora Bom, eu vou dar mais uma evoluída No meu Staryl aí Pra gente passar aquela fase lá, galera E vou ver qual que vai ser o próximo Pokémon a evoluir Primeiramente pode ser o Staryl Pode ser o Onix Vamos ouvir aí, né, galera? Vamos ver aí Quem sabe a gente evoluir Pra uma terceira evolução, né? Do Pidiotra aí pra um outro Do Charmelle pro Charizard Vamos ver, né? Quem sabe? Acho que pro Charizard Tem que ser level 36, galera Então vai demorar pra caramba Vamos ver Quem sabe um Pokémon aquático aí Não sei, vamos ver Vamos ver Bom, se você gostou, já sabe Deixa o seu joinha O seu comentário aí, beleza? Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo Se inscreva pra dar muito mais vídeos aí Ó, clica no sininho pra você se inscrever no canal Tá bom, galera? Lembrando que se você gosta aí do canal Se você gosta do canal do Pedro Conde Compartilha o vídeo com os seus amigos aí da escola Seus amigos da faculdade Os seus amigos do... De qualquer lugar aí, galera Do seu curso Seus amigos da rua, beleza? Vem nessa, falou e tchau, tchau!